Eu quero me emprenhar Pelas veredas do teu peito passear Pelos caminhos do teu coração repousar Na sombra boa que é esse teu carinho E acordar definitivo na tua paixão Eu quero me emprenhar Pelas veredas do teu peito passear Pelos caminhos do teu coração repousar Na sombra boa que é esse teu carinho E acordar definitivo na tua paixão Quando os olhares se cruzam Os agulhas se espalham Vem a claridade A taça desse fogo que nos embriaga Afoga o pensamento e agimos sem razão É estar na escuridão E encontrar a luz E o nosso facho de luz Amor Fica de prontidão É estar na escuridão E encontrar a luz E o nosso facho de luz Mas amor Fica de prontidão É Se liga meu bem Quando a saudade vem É ponta de faca Que fere, que machuca, sangra e maldata Deixa marcas profundas Mexem com a emoção Vem cá me dê a mão Amor Fica de prontidão Pra ti só esse braseiro Que é meu coração Se liga meu bem Quando a saudade vem É ponta de faca Que fere, que machuca, sangra e maldata Deixa marcas profundas Mexem com a emoção Vem cá me dê a mão Amor Volta ligeiro Pra ti só esse braseiro Que é meu coração É Se liga meu bem Quando a saudade vem É ponta de faca Que fere, machuca, sangra e maldata Deixa marcas profundas Mexem com a emoção Vem cá me dê a mão Amor Volta ligeiro Pra ti só esse braseiro Que é meu coração Vem cá me dê a mão Vem cá me dê a mão Vem cá Laura Se liga meu bem Legenda Adriana Zanotto